Olá amores tudo bem com vocês sejam bem-vindos no canal meu nome é Janaína eu sou uma brasileira que mora no Chile lá ó vem no pacotinho tal eu já tô abrindo para facilitar para vocês tá bom e nada mais nada menos que uma sombra líquida eu amo essa sombra líquida da mileme mileme é a marca e eu vou tá vendo aqui para vocês vem muito bem embaladinho as comprinhas da Shopee não tenho que reclamar é tão bem embalado que é difícil para sair caraca minha filha aqui abri olha isso aqui olha o designer dessa dessa sombra para os olhos é lindo né eu gosto dos designer deles que eles capricham a hora de fazer né olha gente olha que gracinha é um rosinha que eu comprei e tô amando gente a cozinha é um rosinha bem claro amei amei vou colocar aqui no vídeo quanto que eu paguei tá para vocês bora para a próxima próxima comprinha coisa mais linda chope que foi nada mais nada menos que um lip tint olha eu comprei um lip tint e eu amei da bela fêmea cosmético bela fêmea cosmético e eu não gosto muito desse pincel de esmalte eu gosto daquele mais que vem do pincel do gloss que parece gloss mas eu vou tá colocando aqui na descrição quanto que eu paguei nesse lip tint aqui mas tá valendo né gente tá valendo próximo item nesse pacotinho que é ah tá é uma base da popofel popofel fala popofil popofel não sei eu comprei do tom errado vai servir como um corretivo né é assim ó gracinha e é desse negocinho aqui eu comprei um tomzinho muito claro mas eu misturo né com uma outra base e a gente dá jeito para tudo só não pode desperdiçar o produto né gente vou colocar também aqui tá quanto que eu paguei fotinho dela porque eu não lembro muita coisa a gente não lembra outra coisa que eu comprei também é super embaladinho super 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 que eu comprei ah é da polvo pudai pudair não sei como fala isso gente pudair 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 skin conser 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 é um corretivo e olha que graça esse corretivo olha gente que fofura muito lindo pudair 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 não sei como que pronuncia né me desculpa aí eu não sei como pronuncia isso aqui não mas é lindo eu amei eu vou testar porque se valer a pena minha filha comprar vários e esse aqui foi um baratinho eu não lembro quanto foi mas foi baratinho hoje tô com um saco errado agora por último o que que é isso gente mate mate o que é isso pai amado opa uma outra base ah essa base aqui eu acho que eu comprei a cor certa é essa eu comprei não tão certo ah essa eu comprei também a mesma coisa de tuf tuf sabe fazer isso olha que graça é pequenininha mas eu comprei tão certo e é isso gente essas foram as minhas comprinhas da Shopee 1 1 2 3 4 5 itens e espero que vocês tenham gostado tchau 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 tchau